E aí turma tudo beleza hoje eu tô a bordo de um Mustang 2009 não é um carro que é lançamento Mas é um carro que faz muito sucesso Esse carro que eu tô dirigindo aqui versão comemorativa 45 anos do veículo no mundo A fábrica esperava 100 mil unidades ano desse modelo do Mustang quando foi lançado em meados de 64 E o engraçado que depois de 24 horas do lançamento já tinha mais de 22 mil unidades sendo encomendada Fechando o ano com mais de 400 mil unidades Esse modelo que a gente tá a bordo é um motor V6 210 cavalos Modelo GT Esse carro aqui original ele vem com rodas 17 Mas esse que a gente tá dirigindo foi trocado pra Aro 20 imitando o mesmo modelo mas polegada maior Ficou muito show Outra coisa que eu acho interessante é que esse carro tem aí seus quase 10 anos Então vamos falar assim 10 anos atrás por exemplo o carro já tem iluminação no interior Acredito que por ser uma versão especial né Ele tem essa iluminação Câmbio automático E foi colocado um DVD GPS para multimídia que é muito útil Hoje em dia É muito gostoso Eu tô fazendo esse teste nesse carro falando um pouquinho pra vocês Vamos dar uma acelerada Tá com escapamento esportivo Acelera bem hein Gostoso A gente tem esse preconceito né Do motor V6 Que o Muscle Car né O Mustang ele se encaixa na linha Muscle Car Então a gente tem esse certo preconceito Fala assim pô mas tem que ser oitão Eu sou um cara assim confesso Mas esse aqui agrada bem É justo V6 Potente Dá pra brincar E esse foi o teste da semana Diferente de tudo que você já viu aqui no canal Mas essa é a nossa ideia É pegar um carro exótico Um carro diferenciado E fazer essa avaliação Então é isso aí galera Se você curtiu Deixa o seu like Se você tem alguma sugestão Por favor Deixe seu comentário aqui pra gente A gente tá começando a fazer vídeo agora E é isso aí Até a próxima aí Tchau